Não perca por nada este evento, pois será um momento muito glorioso. Eu chamo Micheis Alconjo, conheci este ministério em 2016 por via de uma amiga. Eu vinha, sempre recebia a bênção e o apóstolo sempre dizia para mim, vai e não volta para o mundo em que tu andas. Mas eu não percebia. Eu vivia com uma tia e eu andava de curandeiro em curandeiro. Mas ano passado, eu me recordo que eu queria tanto ser mãe e eu fui à igreja em Tete, eu sou a viver em Tete. Eu fui para lá e eu orei. Quando cheguei, estava a dar uma passagem na Kingdom TV e falava de uma profecia que o apóstolo dava a uma mulher externa. Como aquela irmã que veio aqui. Onde está essa irmã? Chama-se Carla. Que eu não consigo conceber. Vem. Vai ter um fim glorioso. Ela tentou de tudo e não conseguiu conceber. Ela veio cá pela fé e terá um fim glorioso. Diga, eu recebo transformação gloriosa. Eu não consigo conceber. Tentei em 2015, mas quando fui ao hospital, disseram que tinha um vacio, tinha um monteiro vacio. Tinha um vacio. Tinha um vacio. A maldição será quebrada e a irmã vai conceber e terá um fim glorioso. Amém. Obrigada. E eu recebi. Eu disse, não interessa, mas eu recebo essa graça. Passado algum tempo, eu adoeci, mas ao mesmo tempo eu já estava grávida. Eu sentia isso dentro de mim. Chegou um dia em que eu achei mesmo que eu fosse morrer. A pastora Jennifer foi com ela com quem eu orrei. Ela aconselhou-me a voltar de novo ao hospital. Todos os exames que eu tinha feito de Covid, de gastrite, todos eles deram positivo. O único que dava negativo sempre, mas felizmente deu positivo, foi de gravidez. Eu cheguei ao nono mês com uma barriga de se calhar seis meses. O tamanho. E uma coisa que eu dou graças a Deus é porque desde o início o Senhor me iluminou. O Senhor me iluminou. A minha filha chama-se Adassa. E esse nome foi inspirado mesmo pela Bíblia. Sempre que eu abrisse a Bíblia, eu calhava no livro da Esther. Então, ela chama-se Adassa. Ela, graças a Deus, é uma menina muito calma. Uma menina, sinceramente eu digo, é uma menina abençoada. É uma menina escolhida para servir realmente a Deus. O significado desse nome na vida dela está a fazer sentido. E eu dou graças a Deus, ao apóstolo Honório, à sua esposa. Eu acredito neste ministério. Para mim é um ministério que me dá luz. Eu já frequentei várias igrejas, mas eu me sinto em paz quando estou aqui. Não interessa se é em Maputo ou em Tete, mas eu me sinto em paz quando entro neste lugar. E eu acredito que ele é um verdadeiro homem de Deus. Para as irmãs que não conseguem conceber e não acreditam nos milagres, na verdade eu tenho a dizer a elas que se você se entrega a Deus, tudo é possível. O apóstolo também não pode declarar uma palavra sem que haja fé em ti. Não adianta nós termos as orações do apóstolo se nós não temos fé. Quando ela nasceu, eu determinei que eu não ia colocar nada nela. E graças a Deus a minha mãe tem me acompanhado e tem me apoiado, os meus pais em particular, eles têm me apoiado muito. Ela não toma nada, não bebe nada. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu digo, Deus é que proverá. Alguém até já me disse, não, tu tens que pôr um fio na mão para que ela não fique cega, para que ela não fique, ou melhor, com olhos tortos. Não perca por nada este evento, pois será um momento muito glorioso. Eça!